Apoio Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo. Com sua tradição pesqueira, a Prainha não suporta mais meias soluções de saneamento, ainda mais considerando-se a existência de uma favela. As soluções encontradas pelos responsáveis pelo projeto integrado dão um tratamento diferenciado à Prainha. A Prainha é uma das parcelas do projeto do sistema de tratamento de esgoto urbano do Arraial. Ela compreende talvez a quarta parte da totalidade. Estamos dando uma prioridade no tratamento dela, porque no momento ela está sendo urbanizada e melhorada e é, evidentemente, a praia de maior atração turística e despoluída atualmente. Então ela merece esse tratamento agora. Começamos por ela. Tem, basicamente, o seguinte. Olhando aqui para a planta, esta é a prainha. O que normalmente se fazia anteriormente é jogar toda a parte de esgoto no mar, que, evidentemente, é altamente poluente. Nós invertemos o processo, como em toda cidade também vai chegar a tal. A coletagem se processa da praia para dentro, passando por diversas redes, descendo do morro, também chegando a uma rede bem mais profunda, que, por sua vez, vem a estação de tratamento número 3, que é a que está sendo iniciada agora, com a sua construção. que, junto com as demais, a número 2, que pega outra área da cidade, e a número 3, que pega a parte mais próxima da Praia dos Anjos, essas três coletagens de esgoto vão à estação de tratamento, localizado naquela região lá, logo ali por trás da entrada da cidade, área cedida pela Companhia Nacional de Álcoas. Lá, então, se processa o tratamento de todos os esgotos coletados na cidade de Arraial do Cabo. E, evidentemente, esse esgoto compõe-se de todos os dejetos recolhidos, grande parte sob forma líquida e tendo material de suspensão sólida. O tratamento é, basicamente, sistema de aeração, e é o mais usual no mundo inteiro, criado em 1916, e vai tratar tudo o que se recolher em uma área de 207 hectares, que abrange toda a área urbana da cidade de Arraial do Cabo. Lá, então, se processa o sistema de aeração, sistema de decantação secundária, separação de lodos, ativação de lodos, compactação de lodos. E o resultante disso são os dois componentes iniciais, uma parte sólida e uma parte líquida. A parte sólida se transforma, é comprimida, é secada e sai sob forma de adubo orgânico, com perfeita utilização inocua para qualquer lavoura, qualquer produção vegetal. E perfeitamente vendável, podendo até se constituir numa forma de renda para o município. A parte líquida, em maior proporção, de vez que, um dado interessante, nós estamos calculando aqui um consumo líquido na área de esgoto, da ordem de 200 litros por pessoa, dia. tendo uma média de 35 mil habitantes, chegando ao pique, às vezes, de 50, 60 mil, em época de férias, turismo, autoturismo, pode-se imaginar a quantidade líquida que teríamos que tratar no processo. Bom, passando pelas diversas fases, a coisa termina como um líquido perfeitamente inócuo, porque ele vai chegar com um grau de impureza de apenas 2%, quando a Organização Mundial de Saúde determina que o nível considerado inócuo é 7%. Portanto, nós estamos três vezes e meia abaixo. Esse líquido pode ter várias utilizações. Aqui, no caso de Arraial do Cabo, diria especificamente que a Companhia Nacional de Álcool, que consome muita água para o seu processo industrial, poderia se beneficiar disso, mediante o entendimento que uma prefeitura passa a utilizar todo esse volume de água perfeitamente aproveitável. e, com isso, o que ela deixa de utilizar evidentemente poderia ser reforço no abastecimento da água da cidade, com grande vantagem para a população. Essa é a primeira das utilizações. A segunda, essa própria água, se não chegar a tal entendimento, passa a ser utilizada dentro da própria cidade, rega, até como reforço de abastecimento, porque só não se recomenda que essa água seja bebida diretamente, porque ainda contém alguma coisa, embora mínima, mas contém alguma coisa. Ela, tanto que fervida e filtrada, ela poderia ser bebível, vamos dizer. E a terceira hipótese seria simplesmente fazer ela retornar à lagoa que está sendo saneada totalmente na Prainha, mediante até dragagem de fundo, e vai se tornar muito breve um lugar muito aprazível aqui no Arraial, porque ali poderíamos instalar pedalinhos e outros divertimentos, porque vai ficar completamente despoluída. evidentemente por uma questão de contínuo deságua dessa quantidade de água tratada, ela vai crescer de nível. Haverá necessidade em alguma ocasião de se extravasar isso. Para onde? Certamente para a Prainha. Mas, que água? Uma água perfeitamente inocua. Água que poderia ser inclusive utilizada. Outro grande compromisso do projeto é com a educação. Hoje, a Prainha se transforma no verdadeiro centro estudantil, onde se concentra uma grande bem montada escola municipal, uma escola estadual, o CIEP, um projeto profissionalizante do SENAC, e um outro projeto de escola polivalente desenvolvida pelo arquiteto Sérgio Bernardes. A secretária de Educação do Arraial do Cabo vai nos falar sobre a grande contribuição que esse centro educacional estudantil traz para a educação no município e na Prainha. Dentro do nosso projeto, o bairro da Prainha será agraciado como centro educacional do município. Hoje, nós já temos instalado neste local um CIEP, que pertence à rede estadual, a escola Ioni Nogueira, que funciona de quinta a oitava, esse ano com mais seis turmas funcionando no CIEP e um colégio polivalente que já se encontra a todo vapor e, antes do final do ano, deverá estar funcionando. Esse colégio que nós chamamos de polivalente vai atender desde o maternal até o segundo grau profissionalizante. Com o funcionamento desse centro educacional, nós minimizaremos a demanda de vagas que existe no município e sanaremos alguns problemas que já existem na rede municipal de ensino. Por exemplo, o pré-escolar atualmente funciona com quinhentos alunos precariamente instalados numa escola onde foi um antigo alojamento da Alcalis. O segundo grau também funciona independência de uma escola de primeiro grau que é o Adolfo Berangir Júnior. Quanto ao SENAC, com o fim da escola de aprendizagem Alcalis, muitos jovens deixaram de participar do ensino profissionalizante e seu funcionamento dará novas oportunidades a esses jovens. Com o funcionamento o processo ensino-aprendizante contribuindo assim para o aperfeiçoamento de todos. TV Lagos Canal 8 Rio de Janeiro a pista agora festival de desenho e até a próxima. Tchau, tchau.